Mas existe alguma mágoa? Em relação a mim ou a dele? Em relação a tua relação com eles? Não, 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 assim, existe um pouco com a minha mãe, porque minha mãe, eu tenho uma irmã, né, quando te contei isso, eu tenho uma irmã, que tem 18 anos, e a minha mãe foi embora de casa quando a minha irmã tinha 12 para 13, 12 para 13 anos, que é a fase que a menina, a mulher precisa de ter um acompanhamento de uma mãe, porque é a fase que ela está mudando o corpo dela, ela está se descobrindo, tem aquela questão da primeira menstruação, então, assim, eu acho que minha mãe pecou um pouquinho nisso só, em ter deixado a minha irmã, né, junto comigo, sendo que eu não sou, não sei, a pessoa ideal, né, para poder estar dando esse suporte, mas a minha avó, então, na verdade, que ainda foi minha avó, obviamente, junto comigo, mas foi algo que aconteceu, né, o futuro mesmo, que o destino. Entendi, sempre tem algum probleminha, mas eu sou bem resolvida também, em relação a isso, para perdoei, deixei no amor de Deus. Isso é que é importante, perdoar, perdoar sempre, né.